Olá, sou a professora Ana Luíza e convido a todos para assistir ao módulo 3 do curso Avaliação de Enfermagem, onde desenvolveremos o tema registro. Esperamos que vocês gostem. Neste módulo será apresentado como realizar o registro dos dados de avaliação de enfermagem. Como exemplo, utilizaremos a consulta de enfermagem da Dona Maria Brasil. Existem diferentes modalidades para fazer os registros de enfermagem. Podem ser em fichas, em formulários de texto, livre ou sistematizado, redigidos manualmente ou em sistema online, como no caso das instituições que têm prontuário eletrônico. A importância dos registros está em garantir que as informações serão armazenadas e possam ser consultadas futuramente. Isto assegura a continuidade do cuidado, sendo uma forma de comunicação entre os profissionais de saúde, além de ser um documento legal. O acompanhamento adequado da evolução do estado de saúde do usuário somente será possível se houver o registro das informações e se essas estiverem claras. O sistema de saúde e as instituições são responsáveis em armazenar adequadamente as informações, seja em prontuário de papel ou em formato eletrônico, para que possam ser recuperados e acessados, sem que sejam danificados. Se o registro for manuscrito, é fundamental usar letra legível utilizando caneta de cor preta ou azul que não borre. A organização das informações é importante, devendo observar uma ordem lógica, linguagem adequada, sem uso de siglas não padronizadas. O registro deve deixar claro quais são as informações referidas pelo paciente e quais foram constatadas pelo enfermeiro. Os dados a serem registrados podem ser classificados em subjetivos e objetivos. As informações ditas pelo paciente ou seu acompanhante são denominadas subjetivas. Essas podem ser registradas da mesma forma que são ditas pelos mesmos, mantendo a linguagem na forma que foi emitida. A questão sociocultural deve ser considerada, pois muitas pessoas utilizam vocabulário e expressões idiomáticas próprias, distantes da terminologia técnica. A utilização das técnicas propedeuticas, que são a inspeção, a ausculta, a percussão e a palpação, colaboram para que os dados objetivos sejam apresentados de uma forma organizada. Inicia-se o registro dos dados objetivos pela descrição do estado geral do paciente, prosseguindo da cabeça ao tronco e depois às extremidades. A utilização da terminologia científica fornece maior precisão no dado objetivo, que está sendo apresentado. Diferentemente das informações subjetivas, que são os relatos do paciente, os dados objetivos devem observar uma linguagem técnica comum aos profissionais da saúde. As siglas devem ser economizadas, usando apenas as que forem de conhecimento comum. Muitas instituições adotam a padronização de siglas usando siglários. Diante dessas orientações, retornemos ao caso de Maria Brasil, para apresentar exemplos de como registrar a sua avaliação. Ao assistirmos o vídeo da consulta, podemos destacar informações referidas pela Dona Maria, que caracterizam o subjetivo no registro de enfermagem. Dona Maria, eu sou a enfermeira Marina e vou fazer sua consulta hoje. O que trouxe aqui? Eu estou com uma ferida no pé que não melhora. Daí o médico do posto me mandou aqui. E essa ferida no pé? Me fala um pouco dela. Já faz uns dois meses, eu pisei num prego e só piorou. E o calçado que eu uso machuca para me fazer entregar meus lanches. A enfermeira Marina faz o seguinte registro, subjetivo, refere estar vindo à consulta encaminhada pelo médico do posto. Feriu o pé em um prego há dois meses e não apresenta melhora. Agora vamos rever a cena na qual a enfermeira Marina retira a atadura do pé para avaliar a lesão. Agora eu irei avaliar sua lesão. Como a senhora tem feito curativa? Em casa mesmo, às vezes no posto. Eu uso líquido que me deram lá, mas arde muito. Ai, eu estou cansada, queria melhorar logo disso para fazer minhas coisas. A partir dessa inspeção, foi feito o seguinte registro no objetivo. Lesão na face interna da região plantar do pé esquerdo. Apresenta a presença de esfacelo, área com necrose de coagulação e pontos de sangramento. Região pele e lesão com retração e pele descamativa. Neste vídeo, existem outros elementos que compõem o registro de enfermagem. E na atividade avaliativa deste módulo, vocês terão a oportunidade de exercitar o registro. Tchau. 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 Tchau.